E aí, fala em molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Bicídio, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre Fútbol 2023, né rapaziada? Vai ser um vídeo bem curto, vai ser só pra alertar a todos vocês que não estão ligados que quinta-feira agora teremos mais uma atualização para o jogo. Então nós vamos entender melhor como é que essa atualização deve funcionar, o que ela deve ter de novos conteúdos. Eu já falo pra vocês que não vão se animando muito com ela. Eu vou descrever pra vocês todos os detalhes, mas não vai ser aquela atualização grande, a exemplo da que tivemos semana passada. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal também pra não perder mais nenhuma informação de Fútbol EA, UFC 24 e também UFL, fechou? Todas as notícias e informações você verá na hora aqui no canal. Também dão uma posta nos vídeos lá no nosso canal secundário relacionado a futebol, beleza? Então eu vou deixar aqui o primeiro comentário fixado pra vocês irem dar aquela moral lá, darem sugestões também de tipo de conteúdo que vocês gostariam de assistir por lá, beleza? Que eu vou dar sempre uma atenção maior pra todos vocês, fechou? Então vamos lá, rapaziada, vamos falar, porque sim, o Fútbol 2023 será uma nova atualização chegando essa semana. Essa semana, pra ser mais preciso, hoje é dia 18, né cara? Pra ser mais preciso no dia 20, né mano? No dia 20 de abril receberemos uma nova atualização no Fútbol 2023. Você pode falar, bom mano, mas a Season 4 não acabou de chegar, né cara? Não acabou de chegar com os novos conteúdos, com as novas bolas, novas chuteiras, faces e tudo mais? Como eu já trouxe pra vocês, já tem no último vídeo, se você não viu o que chegou de novo na última atualização, dá lá uma olhada que eu recomendo muito, tá rapaziada? Sim, é claro, você tá certo, chegou na última semana a atualização. Mas como eu sempre destaco pra vocês, e eu vou falar aqui pra vocês, e muitos não devem nem ter pensado nessa possibilidade. Mas vocês sabem o quão comum é a Konami liberar uma atualização e junta essa atualização, ao invés de trazer só melhorias, também trazer problemas? Sim, foi exatamente isso que aconteceu nessa última atualização da semana passada. A Konami colocou essa grande atualização, bem extensa, né cara? Com bastante conteúdos novos, porém junto a ela veio muitos problemas e muitos bugs, né cara? Então, a Konami anunciou mais uma atualização pra sexta semana, para corrigir esses problemas. Eu vou passar aqui pra vocês a nota oficial, o que diz, né cara? Nessa nota oficial, e vamos ver se descreve, pelo menos, algum problema que vai ser corrigido. Sabemos que sim, será tipo um hotfix, um patch corretivo, né cara? Onde vai corrigir esses problemas, e alguns outros problemas que talvez não poderam ser identificados antes da atualização liberar. É claro que a atualização veio, foi uma atualização bem legal, tá? Eu joguei algumas partidas, eu curti pra caramba. Não foi só uma atualização de problemas, mas sim, colocou muitos problemas, também tinham muitos outros problemas, que eles também vão aproveitar o embalo pra atualizar nessa atualização, entre aspas, né cara? Bem entre aspas, porque na verdade é uma atualização, é mais um patch de correção, né cara? E aí tá vendo, ó, informações sobre a atualização 2.5.1. Sim, semana passada ela saiu a 2.5.0 do Info 2023. Lançaremos a atualização nova em dia 20 do 4, 2023. Como sim, eu dou a nossa gratidão pelo seu apoio e todos os usuários que instalarem, terão direito ao contrato aleatório. Depois de instalar a atualização, faça login no jogo e acesse sua caixa de entrada para pegar o seu contrato aleatório. Ele pode ser usado depois do lançamento, se não você continue... Beleza, beleza. Vocês repararam a coisa aqui, ô cara? Beleza. Fala o que você vai ganhar se você baixar o patch, mas as informações que estão escritas ali em cima da imagem sobre a atualização eu não vi nenhuma. Cara, a coroa é brincadeira, né cara? É claro, a gente já tá acostumado a isso, mas cara, eu acho muito estranho ser vocês. Em toda a nota oficial, informações de anúncios dessa atualização, ao invés de eles falarem sobre a atualização, eles falam, ah, se você jogar o eFootball e você baixar a atualização no dia que sair, você vai ganhar uma recompensa. Eu acho isso estranho porque aparentemente dá uma certa impressão de que eles estão dando prêmios para a pessoa por jogar o jogo, né cara? E eu acho que seria muito mais válido nessa atualização eles falarem. Beleza, vai ser um patch de correção. A prova de quem viu essa imagem não entendeu nada, né cara? Porque falou que vai ser a atualização e não fala nada, nem que será algo corretivo, nem que será algo que vai sair isso, que vai sair aquilo. Apenas informações. Aí embaixo tá falando que se você baixar, você vai ganhar um contrato. Ou seja, não escreve absolutamente nada sobre a atualização. Mas aparentemente é o que ele pode escolher mais informações na internet, né cara? Que obviamente não veio da Konami. A gente pode ver, por exemplo, o Renan Galvani, que ele falou que alguns problemas que serão corrigidos é um problema que não mostrava a divisão do adversário nas ranqueadas, né rapaziada? Tinha alguns problemas desse tipo. Que vocês não poderiam observar qual era a divisão do seu adversário. E também os zagueiros que param após vocês tentarem mudar de direção na hora de correr, né cara? É claro que esses são os principais que puderam ser percebidos após a atualização 2.5. Inclusive se você percebeu algum deles, você manda aqui nos comentários. E deve ter também outros problemas que chegaram já dessa atualização e outros problemas que já estavam aparentes no jogo anteriormente que também vão ser corrigidos com esse hotfix. Então sim, rapaziada. Eu chamo de atualização porque ele não é um tipo de atualização. Mas a atualização no que coloca conteúdos não vai ser, tá rapaziada? Porque se eu não trouxer esse vídeo, por exemplo, muitos outros não trouxerem. Vocês vão ver lá, vão entrar no jogo e vão falar Como assim, já tem outra atualização? Pra vocês entenderem melhor o que vai acontecer, né cara? Vai ser uma atualização pra corrigir alguns problemas. Provavelmente você vai baixar e não vai ver diferença nenhuma. Porque vai ver que alguns desses problemas não estão acontecendo com você, né cara? Então é bem importante a gente sempre estar informando vocês. É válido, né? É importante ver a agilidade da Konami. Se liberou uma semana a atualização e colocou problemas, eles foram bem rápidos para identificá-los. E na outra semana já corrigirem isso. Eu só acho mesmo zoado sobre essa comunicação que eles têm com seus fãs, né cara? Porque sempre é nós aqui do YouTube ou do Twitter ou das outras redes sociais que está sempre falando pra vocês o que veio. Porque nas redes sociais dele não tem nada. Só tem ação promocional, palhaçada lá de... Algumas gincanas lá bem nada a ver, bem sem sentido, tá ligado? E sobre essas atualizações eles não falam nada, não fazem nenhum marketing em cima delas, né cara? Tanto que aí como eu acabei de mostrar pra vocês a nota oficial, não disse nada sobre a atualização, só disse o que você vai ganhar se baixá-la. Outra coisa que eu acho bizarro, né cara? Mas eu fico por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. Dá uma passada no primeiro comentário fixado no canal secundário de informações de futebol no geral, beleza? Então se você passar lá, você vai curtir pra caramba, com certeza. Fechou? Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima e... Falou! 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 Falou!